As drogas e o álcool estão aí disponíveis para qualquer pessoa. A aviação hoje conta com milhares de tripulantes para realizarem um voo seguro. Então, como será que as empresas aéreas fazem para controlar esse vício proibido? Olá pessoal, sejam bem-vindos a bordo de mais um vídeo. Hoje a gente vai tratar de um assunto delicado para muitas pessoas. Eu recebo algumas perguntas sobre como é feito, como a empresa aérea lida com a questão de drogas e álcool. Então, hoje a gente vai falar sobre isso. A aviação sempre foi feita para ser o mais seguro possível. E cuidar dos pilotos e comissários faz parte de tudo isso. Afinal, são eles que estão ali a bordo fazendo com que o voo seja seguro. Segundo o RBHA 91, nenhuma pessoa pode atuar como tripulante dentro de 8 horas após ter consumido qualquer bebida alcoólica, enquanto sob influência do álcool, enquanto usando qualquer droga que afete a faculdade dessa pessoa, e enquanto possuir no sangue a quantidade igual ou superior a 0,4% do seu peso em álcool. Quando você é admitido em uma empresa aérea, você vai fazer os seus testes, os seus exames médicos admissional. Entre esses exames inclui o exame toxicológico. Como eles fazem isso? Eles tiram uma mecha do seu cabelo e por essa mecha eles fazem um exame para saber se você usou droga ou não. Qual é a janela de tempo disso? Depende. O nosso cabelo tem meio que um histórico nosso, né? Então, por exemplo, aqui para baixo eu tenho histórico de muitos anos atrás. Aqui para cima o que eu fiz nos últimos meses. E assim vai. Então esse exame consegue saber a partir de 3 meses se você usou drogas ou não. Existem outros meios de se fazer esse exame, como por exemplo, raspar o seu pelo, cortar a sua unha, fazer exame de urina, exame de sangue, enfim. Existe uma série de possibilidades que realmente não tem como se fugir desse exame. Se você for pego nesse exame adicional, bom, sinto lhe dizer que você corre um sério risco de ser demitido. Agora, como acontece depois que você é admitido, o tripulante está lá, né, exercendo sua função... Tá liberado! Tá tudo liberado! Não, 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 não. As empresas aéreas continuam fazendo o teste. Como é que funciona isso? Existem algumas formas. Por exemplo, algumas vezes eles podem ir lá no DO, no CRUDESC, né, onde os tripulantes estão se apresentando para o voo, fazer o exame de bafômetro nos seus tripulantes para saber se ainda existe algum resíduo de álcool, a pessoa está indo voar após ter consumido álcool. Outra possibilidade, a pessoa está lá de sobreaviso em casa e é acionada para fazer esse exame. Tem que ir lá fazer o exame toxicológico, coletar tudo novamente para ver se existe... se a pessoa usou droga nos últimos tempos. Então a fiscalização não para só na admissão, não. E aí? Se o tripulante for pego já trabalhando durante esse exame surpresa aí? Bom, aí o procedimento é diferente. O tripulante vai ter que passar por um tratamento. Sim, esse tratamento é todo acompanhado pela companhia aérea. E da constatação até que o tripulante receba alta desse tratamento, ele fica afastado do voo. Ele não voa mais. Quando receber alta, volta para o voo, mas mesmo assim vai continuar tendo um acompanhamento ali. E não acaba aí não. Sabia que tem restrição até para passageiro? Ah, essa acho que se você não sabia, hein? Viu? O comandante também pode desembarcar um passageiro que já embarca ali com sinais de embriagueza. Então, presta atenção. Como deixar você... Espero que vocês tenham gostado, que seja útil para vocês. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo, ajudar a Ju aqui compartilhando esse vídeo. Aí embaixo tem um sinalzinho de compartilhar. É só compartilhar nas suas redes sociais que já me ajuda bastante. E agora o nosso super... Momento Xuxa! Beijão para... Carolina Coser, Patrícia Mancini, Raquel Matos, lá da Bahia, Minecraft Pocket, para o Silas e o filho dele, o Caio, que são lá de Rondon do Pará, o Michel Silva e a esposa dele, a Joélia, Clara Beatriz, o Caio Airways, Noelle Brenda de Pernambuco, Marcelo Pires, o Thalisson Viana e a galera da Top Fly, e o Anderson da Nice. Gente, um beijo e eu quero dizer para vocês que quarta-feira nós vamos ter uma live no canal, às oito da noite. Então anota aí para você não esquecer, tá bom? Fui!